Galera, hoje o vídeo está começando um pouco diferente, porque eu preciso dar um aviso, por favor, para, play. Que é o seguinte, não havia salvado na parte onde eu fiz o meu machado de metal, então eu vou ter que refazê-lo. Na verdade, eu também não tinha salvado na picareta, mas eu já fiz ela. Então agora eu vou pegar mais metal. Para poder refazer o machado, também não tinha salvado naquela parte onde eu fui lá à noite com o meu ex. Dar uma explorada naquela parte, bastante perigosa. E também não salvou na parte onde eu mudei as coisas, porque eu tinha alterado algumas coisas. Por exemplo, eu upo menos nível, eu uparia mais nível e minhas criaturas não ficariam tão fortes se eu upar elas. Porque tipo, um up no meu rex, ele já fica com... Ele já sobe mais mil de vida, por exemplo. Agora eu preciso botar mais metais aqui. E esse vídeo também vai ser mais curto, porque... Bom, ele vai ter menos de 50 minutos, pelo menos, com certeza. A única coisa que eu vou fazer nele é... Pegar metal e é isso, basicamente. Eu vou me preparar e fazer tudo de metal, basicamente. Só que para isso eu realmente vou precisar de muito metal. E outra coisa que eu quero fazer é... Domesticar algo voador. Por quê? Algo voador que seja forte, como por exemplo, uma argentava, isso que é uma águia gigante. Não tem metal aqui embaixo. Pelo menos é bem difícil de ver nessa parte aqui que eu estou. Mas, por exemplo, se eu for naquelas montanhas lá na frente, com certeza vai ter metal lá. E não é pouquinho, não. Talvez... Eu até encontre algumas pedras com 100% de metal. Ou seja... Muito metal. Essas pedrinhas aqui já não vão tanto metal, como eu quero que dê. Só que eu não vou ir com o meu Rex lá em cima, porque é muito longe e eu não sei se ele sobe, né? Ah, e por que tem que ser forte? Bom, montanha é o lugar mais perigoso que tem. Principal... Não, montanha é neve. Lá tem neve, então é. Eu tenho os quantos metais? Eu justi em nove, agora eu tenho mais oito. É, dá o que eu preciso. Que droga! Eu nunca acerto. Também não tinha nem salvado na parte que eu fiz a mesa de ferreiro. Mas agora eu já... Eu já fiz ela e a picareta. Aliás, eu já fiz a homenagem à picareta, então eu não preciso repazer. Agora eu vou esperar esses metais. Deixa eu ali embaixo pegar carne. Porque eu havia deixado para cozinhar. Vou beber um pouco de água e no próximo episódio eu quero domesticar dois tipos de criaturas diferentes. Uma criatura protetora, que vai ficar junto com o meu tiranossauro rex, né? Especificamente eu quero algo que seja mais ágil. Porque o tiranossauro rex ele é muito lento e... Não, ele não é lento lento, mas ele também tem muita pouca estamina. Eu queria algo que eu tivesse mais estamina para poder correr mais e que seja mais rápido. Só que a maioria das criaturas que tem isso, elas são mais fracas também do que um tiranossauro rex. Tirando o espinossauro. E eu não lembro porque eu vim aqui atrás, tá? Eu sei lá, vou matar essa tartaruga aqui. A música tá muito alta pra mim. A música tá muito alta pra mim. Eu odeio quando o meu arco quebra, cara. Porém, isso vai mudar uma hora ou outra porque eu vou fazer uma besta. Não, eu não vou fazer uma mulher burra. Você sabe o que eu tô querendo? Um croncle. Pronto, melhor falar assim. Aqui eu ainda preciso de metal fundido e fibra. Mas eu já tenho o suficiente, só que o primeiro eu vou fazer o machado. Não é possível que essa tartaruga ainda tá aqui. Bom, mal sabia ela que ela tá atacando espinha. Espera um pouco, tartaruguinha. Eu vou ter que matar ela de forma um pouco brutal. Vem aqui, Rex. Eu não queria fazer isso, ok? Mas você me obrigou. Eu me ataco. Ok. 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 Eu nunca vi uma tartaruga ser tão vingativa assim. Normalmente elas batem e já fogem. Mas agora ela persistiu em ferrar. Só que nem eu não vou nem falar nada. Ela falhou. Ah tá, eu já botei os metais aqui. Dá pra fazer. Não, burro. Tá, pelo menos eu fiz. Bom, o próximo item que eu quero fazer é uma pique. Que vai precisar de 10 metais fundidos. Mais 8 couros. E... É isso. Também vou fazer uma espada. Eu vou precisar de 5... Não vou fazer uma espada. É, é isso que eu vou fazer, basicamente. Porque, né... Não está fácil a quantia... Ali de recursos que eu vou precisar. Vida e... Mami... Fácil. Tá. Bolhadeira de corrente. Ah, eu já tinha chegado nesse nível, né? Como eu disse, não salvou. Então eu tenho que fazer... Eu cheguei novamente. Ok, agora a gente vai precisar de... Mais metal. Para fazer a pique. Por... Meu... Tiranossauro tem... Mais metal, não. Então eu vou precisar de mais 9 metais fundidos. Ou seja... 18 metais. Só que não tem pedras aqui. Tá, aqui tem... Um metal. Isso aqui é rebrado? Não, provavelmente não. Isso aí. Um metal. Essas pedras aí, elas são um pouco metal. Eu tenho que pegar essas de prainha aqui. Não tem pedrinha, não, mano. E aí, a pedrinha, cara. Tá, última vez eu vim para esse lado aqui e eu consegui bastante metal. Essa pedra aqui é aquelas que tem musgo em cima? Não. Essa daqui é boa. Boa é o cacete. Oi. Todas estão dando pelo menos um metal. Então, o mínimo de metal que pelo menos uma pedra pode dar é de 1. Então eu tenho agora quantos metais? Sete. Eu preciso de 18. Que bom. Ok. Essa daí deu dois metais. Muito good. Três metais. Muito, 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 muito. E tem um pato em cima de mim. Tá, ele não está atrás de mim, pelo menos. Ah, eu tô com sede. Era falta de estamina. Eu ia quebrar isso, achando que era uma pedra, mas é um tronco. Cadê minha casinha? Cadê minha casinha? Aqui é minha... Puta merda, eu perdi... Me perdi mesmo, cara. Isso aqui. Essa pedra aqui é a minha pedra, cara. Será que eu quebro ela? Eu vou quebrar, ela volta, então não é tão preocupante. Deu três metais. Vou esperar esse carinha aqui cair, né? Mas ele deve ter acabado de chegar. Deixa eu lá perto ver o quanto que falta ainda pra ele cair. Eu realmente não sei por que eu fiz isso. Bom, ainda falta muito. Ele deve ter acabado de cair, tipo, agora. Dezesseis metais eu tenho. Aliás, deixa eu fazer uma coisa que é muito importante pra minha natureza. É assim, eu tô com muito. Muito silix. E pelo incrível que parece, minha picareta não tá nem perto de quebrar ainda. Pra provar como coisa de um metal é muito melhor. Eu acho que eu nunca fiquei tão pesado só em silix. Quase só em silix, né? Bom, falta um metal que eu lembro que eu tinha visto, tinha dezesseis, então só mais um metal. Vai ser exatamente desta pedra aqui. Eu não sei se que eu não sei se que é que eu vou ficar com a sangra. Eu não sei se que eu vou ficar com a sangra. Barulho macabro o camarudo pedrinho desabrochado porque eu to cantando isso isso não faz sentido eu bibobra bobo bibo bibo bom agora ele já caiu vamos analisar o que tem cala a boca música deu meio dia não deu não deu cinco da manhã legal uma cela de galimimo uau que inútil por que que eu teria um galimimo eu tenho um galimimo eu tenho um galimimo eu tenho quantos metais quatro oladinho como você está eu sei né cara muito triste ah eu lembro que eu tinha falado que a cela do rex era no nível 60 eu estou enganado é no nível 70 e eu estou no 50 agora então ainda vai demorar um pouco para chegar na cela do meu bichinho de estimação fofinho né cara infelizmente cara muito triste mesmo e bom aqui de novo não tem nada de útil não tem nada uma cena natural pode ser vista onde o predador caça a presa a fazendo com que ela vá para o mar só que a presa não quer ir claramente o predador insiste enquanto a lua correndo atrás dela a mordendo pelo rabo o predador vê o nosso querido cameraman que rapidamente mata o predador depois disso o predador faz o cameraman faz um ritual satânico para o nosso predador levando-o para levando-o para o deus de todos os mundos este cara aqui e agora ele poderá se alimentar acabou o metal espera não acabou não né ainda falta mais falta o metal mas o metal não cozinha nada então deixa quieto agora eu tenho 11 metais e vai faltar couro ainda que eu lembre tá deixa eu pegar os metais metano eu quis dizer pegar os couros filho da mãe e vai faltar não 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 Vamos pegar pique E vamos testar o novo equipamento Que é uma lança que não lança Uau que incrível Vamos testar ela nesse Tá vendo Ok Agora nesse cara aqui Ok, ela é uma ótima matadora de dodos Porém Isso foi um teste muito leve Vamos lá fazer um teste mais pesado Não, mano Eu ia falar que eu não sou idiota de fazer isso, cara Mas quer saber? Eu sou assim Então, mano Vem aqui Não é isso, cara Vem Ok, ele tava dormindo De olho de olhos abertos De pé Aparentemente Não é isso, cara Então, vamos ver E aí É pedrinho! Eu não sei primeiro que eu fiz isso, desculpa. Vim metal! Uau! Eu vou repetir o que eu fiz no ultimo episódio, eu só fiz essa vez mais bem equipado e com um objetivo totalmente diferente. Eu vou ir lá em cima. A não ser que eu já tenha 14 metais. Eu tenho 13, ok. Na volta eu pego um. É um lugar ruim de subir, hein? Ah, e dessa vez de dia também, vai ser muito melhor de ver. É... mais ou menos, né? Cara, me ajuda... faz um favor aqui, cara! Me ajuda aqui! Matei um! Matei um! Matei um! Morta! Tem mais um! Tem mais um! Matei um! Matei um! Matei um! Mano, esse local realmente tem muito, mas muito brontossauro, cara. Tem mais um! Tem mais um! 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 Normalmente que tem muitos ali, eles estão... Ah, seis. Pobre cavalo. Oi! Ui, ui, ai. Não, 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 não. Vem aqui, vem aqui. Você não precisa bater em ninguém. Não, não. Não, não, não. Ele não teve intenção de te machucar. E lá na frente tem mais dois, já tem oito. Tem um tatu também, muito legal. Mano, me divirto muito com essa notícia. Tem um carnotauro muito triste. Então eu vou sair daqui de perto. Tem o bicho que eu quero domar. Muito divertido essa notícia. Por que que eu quero domar ele? Porque ele coleta todos os recursos. Ele só tem dois pontos negativos. Estamina e velocidade. Mas também é forte essas coisas. E também eu tô achando que já está na hora de voltar. Né? 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 Então, assim, é... Igual eu fiz no último episódio, eu vou descer esse local com muita delicadeza. Coisa que eu não deveria fazer! Ui, 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 ai, 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 ai. Tá, eu sofri menos dano desse alicho do que a última vez. Meu Deus do céu... Por que que eu faço isso das vezes, cara? Eu sou muito burro. Tá, agora como prometi Então, cara Mata aquele cara ali na frente, por favor Caraca, esse bicho aí era forte Nível 92 Quase nível máximo Nível máximo é 96 Agora Não dá pra fazer isso Espera, vem mais aqui Espera, espera, dá pra subir no tornozelo dele? Não, mas não vai dar em controlando Então, por favor, vem Eu ia pegar uma carona, vamos dizer assim Vamos novamente olhar o mar Porque é sempre muito importante A gente tem que olhar o mar Em todos os episódios E tem um tubarão Legal Um dia eu vou ter que domar algum tubarão Ou algo do tipo, porque Eu vou precisar explorar o mar Pra pegar perlas de sílica E perlas negras Que é muito importante Pra muitos recursos Perla negra é só um dos recursos mais raros do jogo E perlas de sílica é muito É rarinho, mas não é tanto É, tem outra forma também De pegar isso, né Que é matando os trilobites Que são os bichinhos que ficam no chão Bom, eu não lembro se eu peguei o metal mesmo No meio, na volta, né Eu sou burro E não peguei o metal Porém Tenho um metal extra aqui dentro Então eu fui burro Mas ao mesmo tempo eu não fui Eu me desburei Estando burro, entendeu É isso Ah, já tenho metal fundido aqui dentro Pedrinho Tá, espera aqui Oração Na vida real De preferência Bom, esse vídeo não vai poder durar mais muito tempo No máximo Dezoito minutos Mas não vai durar isso Porque eu vou fazer questão Esse aqui eu acho que vai ser o vídeo mais chato que eu já fiz Porém é pra pegar o metal e mostrar as coisinhas, né Só que ainda vai faltar muitas coisas No próximo episódio eu vou domar alguma criatura nova E eu já vou jogar toda a minha armadura de couro fora Inclusive, infelizmente Caraca, eu tô muito cabeludo Voltando agora a estar pelado Vou ter que jogar minha máscara fora Mas Ela será trocada por outra máscara Que talvez fique boa também E bom, observando aqui em cima Podemos ver que temos essa máscara Essa máscara E esta máscara E bom, eu vou pegar esta máscara Que é uma map E é muito estranho ficar com a parte de baixo do corpo peladinha, mano Bom, pelo menos eu sou um guerreiro barbudo Vamos dizer assim Porque todo mundo sabe que guerreiros barbudos são fodas Porque normalmente em filmes de ficção Os guerreiros são fodas Em filmes de ficção Deixando bem claro Na vida real já não é assim, meu amigo Anões são traídas Não são, gente, filho Confia em mim Tá Devolve o fio Me devolve o fio Bom, ainda falta a calça E bota Pronto Minha armadura de couro está refeita A única diferença é que agora eu tenho um zapacete diferente Considero, sim, o pior vídeo Que eu já gravei Mas eu tenho que infelizmente fazer Este vídeo Agora eu tenho um crossbow Que é basicamente o arco melhorado Atira mais lento, sim Isso aqui é muito melhor para domesticação E bom Ele é melhor Ele é melhor do que o arco Só isso E agora, mano Aqui, ó Mirando em vocês Caraca, isso ficou muito inútil Agora, mano Pera, deixa eu pegar uma posição boa aqui, né, cara E isso vai ser também o final do vídeo Tá ligado? Então eu vou ficar aqui, ó Se eu pegar aqui, ó Fica melhor se tiver o crossbow Ou o arco Claro E aí E aí E aí E aí E aí E bom, mano É isso, basicamente, galerinha O vídeo acaba aqui Eu acho que é o pior vídeo Não sei se é o mais curto Mas não deve ser mais curto Que o primeiro vídeo É basicamente isso por hoje Nada de especial, eu sei Então Adeus